Hoje eu tô aqui com a mendiga da XJ6, como que tá sendo vestir o meu traje, Alanis. E eu vou tá na minha XJ, que tá bem aqui do lado. Essa é a história do vídeo de hoje, o casal bandido. Exatamente. Uns trocados pra dar pra mim, não? Nossa, o que você tá fazendo aqui na rua, você? E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu tô aqui com a mendiga da XJ6, isso mesmo, a mendiga da XJ6. E aí, Alanis? E aí, gente. Como que tá sendo vestir o meu traje, Alanis? Não, tá sendo uma experiência incrível, né? Olha isso. Tá sendo da hora? Tô fazendo muito calor, mas vamos que vamos. Rapaziada, no vídeo de hoje, a Alanis, que vai vestida de mendiga e não eu, tá ligado? Eu vou explicar aqui pra vocês o que que eu vou aprontar. A Alanis tá com a mesma roupa que eu uso pra fazer o teste do mendigo da XJ6. Cês tão vendo que ela tá com a roupa que eu uso, né, mano? A roupa do mendigo, ó. É, fi. Nossa, tudo. E a gente vai fazer o seguinte, mano. Ela vai ficar aqui, sentada, nessa sarjeta aqui, largada, né? Desse naipão e vai pedir um dinheiro, né, Alanis? Por quê? Porque cê tá com fome e precisa comer alguma coisa, né? Exatamente. Vamos pedir o dinheiro. Só que temos um porém, né, mano? Ó o naipe da mendiga. Ó o naipe do mendiga. Mendiga meio estranha, né? Meio suspeita, né? Eu tô olhando a cara dela aqui dentro dessa roupa aqui. Eu só tenho que ver a cara dela, tá vendo? Ela foi uma cara que falou, meu Deus, que que o Mike tá aprontando comigo, velho? Que que o Mike tá aprontando? E a Alanis vai pedir um dinheiro jogado aqui na sarjeta, né? E eu vou tá na minha xijota, que tá bem aqui do lado. Tá bem aqui do lado o xijotão. E aí a Alanis vai caminhar até mim e vai me entregar o dinheiro. Porque a gente é um casal bandido. Essa é a história do vídeo de hoje. O casal bandido. Exatamente. Bem suspeito, né, galera? Bem suspeito. Rapaziada, eu não sei qual que vai ser a reação das pessoas, né? Porque ela vai pedir um dinheiro e ela vai me entregar esse dinheiro. Como se a gente fosse um casal que trabalhasse fazendo isso. Então, você vai vendo, a reação do povo vai ser coisa de louco. Bom, gente, agora vamos fazer o seguinte. Chega de enrolação. Vamos começar aqui o teste da mendiga da XJ6. Bora que bora. Gente, tá passando ali, ó, um cara. Então, vou começar aqui. Vamos ver se vai dar certo, hein? Vamos ver qual vai ser a reação dele. Moça, moça, moça. Oi, oi. Tem um tempinho aí pra mim? Sim, tem um tempo. Eu tô aqui há um tempo e eu não tenho nada pra comer. Faz tempo que eu tô aqui. Na rua, você mora na rua? Moro, faz tempo. Tá de sacanagem? Verdade, moça. Como você tá com você, cara? Eu terminei um casamento e aí não deu certo. E aí eu tô na rua. Ele tirou tudo de mim. Eu não sei o que eu faço. Nossa, que foda, velho. Você tá bem de saúde? Não, eu acho que tô sim. Mas eu só precisava comer alguma coisa. Uma coxinha, um pão, alguma coisa assim. Cara, olha, eu não tenho nada aqui, mas eu vou tirar do meu filho. Pra dar pra você entrar, cara. Não é pra usar drogas essas coisas, não, né, velho? Não, moça, não é não. Não, sério mesmo? Não. Não, eu não uso droga, não. Mesmo? É verdade. Deus tá a ver, hein? Não, eu sei. É pra comer mesmo. Não, tranquilo. Deus abençoe, cara. Obrigada. Aí, ó, consegui mais um dinheiro pra gente, ele. Deu certo? Deu, deu sim. Você tá de sacanagem, peraí. Nossa, amor, que bom que deu certo, né? Você tá de sacanagem. Dela, pô? Ele quis me dar o dinheiro. Porra, velho. O que acontece é o seguinte, ela é separada mesmo, sabe? Na verdade, ela é viúva. O último que olhou pra ela... Olha a minha da real aí, mano. Eu tirei... Morreu, entendeu? Então, enfim... Não, não, não. Não, não. Não, beleza. Não, 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 trapelo, 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 cara, mas sacanagem, cara, pô. Não, mas... Não, mas... Pontozinho, né, velho? Eu tirei do leite do meu filho. Tô brincando com você, ó. Eu tirei dinheiro, ó. Era só pra ver se... Pegadinha, moça. Você tinha uma honestidade aí, né? Rapaz, hoje em dia, né? Falei, Alanis, porque... Essa semana a gente viu uma pessoa passando muita necessidade, assim, na rua. Sério, velho. E a gente viu que muita gente não ajuda, sabe? E eu queria ver se... Se realmente você ajudava. Que bom, cara. Que bom ter almas boas, hein? Obrigadão, hein? É... Mas fica tranquilo que isso que você não vai morrer, não. É, vai dar tudo certo, moça. Tchau, galera. Tchau. Rapaziada, vocês verem, né, Manu? Cara, honesto pra caramba. O cara ia ajudar. Você tem que ver como que hoje em dia tem gente que é correta, tem gente que é boa. Agora, vamos fazer o seguinte. Vocês querem que a gente faz mais Mendinga da XJ6? Vocês deixam o like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal, tá? Alanis vai sentar ali de novo. Eu vou deixar ficar aqui do jeito que essa cara de vilão minha aqui, né? Que vocês estão vendo. E vamos ver se vai passar mais alguém, né? Vamos ver se alguém mais vai querer ajudar, não sei. Tomara, né, Alanis? Tomara. Tem as pessoas aqui, tá aqui. Então, rapaziada, ó, já estoura o dedo do like aí e vamos lá então, ó. Gente, gente, tá vindo um caralho, meu Deus. O maior que coloque eu cada uma. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aqui. Moço, moço. Você tá muito ocupado? Não, pode falar. É, faz tempo que eu tô aqui na rua, você não tem uns trocados pra dar pra mim, não? Moço, o que você tá fazendo aqui na rua, moço? Desse jeito, assim? Ah, moço, eu que terminei meu casamento e... E aí eu não... Eu fiquei sem nada, ele tirou tudo de mim. Sério? E aí eu tô aqui faz tempo na rua e não tenho nem o que comer. Ah, eu tenho dinheiro aqui, mas você é muito bonita, assim. Tem um pouco ali, se você quiser ir comigo ali, dá pra gente ir pra casa, comer alguma coisa, sei lá. Ah, moço, mas eu precisava do dinheiro, de verdade. Sério? Só o dinheiro mesmo? É, porque eu precisava ir lá na padaria e eu precisava... Mas você vai tomar cachaça, não, né? Não queria te atrapalhar também. Vai tomar cachaça, não, né? Não, não sou dessas, não. Não, eu só queria comer mesmo. Pode ser, então. Tá. Deve ser ao certo? Então, qualquer coisa, moço. Beleza. Obrigada. Agora onde você vai? Vamos lá, eu vou com você. Pode ser? Pode ser. Aí, amor, consegui mais um dinheiro pra gente. Cada dia você tá melhor. Esse é seu namorado? O que foi, irmão? Tem algum problema aí? Meu marido. O que aconteceu com uma mulher desse jeito, assim, pedindo dinheiro? Irmão, é a nossa profissão, entendeu? Nossa, amor, você tá... Obrigada. Ah, eu sei, a gente consegue sempre, né? Isso aqui foi só de hoje. Você viu? Isso aqui foi só de hoje. Ah, não, devolve meu derreo aí. Devolve meu derreo aí, senão vai sair no soco. Vai sair no soco o quê, irmão? Não, você deu dinheiro pra ela. Você deu porque você quis, você deu porque você quis. Ela te deu dinheiro na nossa simpatia, você falou nada pra você. Te deu dinheiro, pediu dinheiro pra você, ó. Você deu na nossa simpatia, ó. Você quis dar porque você quis, o problema não é meu. Não, beleza, difícil de dinheiro aí no lugar. Ô, não, 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 aqui, ó, aqui, ó. Ah, vai devolver? Ah, dá uma nota dessa aí, então. Não, mas... Não, aí não, né? Ah, então, não quero não, vou ficar, vou ficar. Demorou? Não vai querer o dezão? Beleza, então. Ô, mas pega aqui, ó, quer pegadinha? Ah, pegadinha nada. Pega aqui, ó. Ué. Aqui, ó, câmera. Olha lá, ó. Relaxa. Ô, humildade, hein? Valeu, hein? Pode ir lá. Valeu, hein? Ele tá chateado ainda, ó lá. Eu vou levar ela embora. Aí não, né? Demorou, falou, é nóis. Alô, não está? Alô? Alô, não está, rapaziada, destruindo o coraçãozinho. É, minha gente. Tá destruindo o coraçãozinho. Ele quer se deixar o dinheiro lá, você viu? Não, ele ia deixar. É, ele ia deixar. Não, não pode fazer isso, né, não. Não, não dá, não dá. Porque a pessoa quando ajuda, gente, é muito difícil ter alguém que queira ajudar, sabe? E aí quando aparece alguém que ajuda, se eu pegar e acabar levando o dinheiro da pessoa, eu não vou me sentir bem com isso, né? Então aí é melhor devolver, tá ligado? Sim, sim, sim. Ah, mas... Mas ele ia sair no soco com você, você viu? Será? Sai no soco com você, mas não vou, não, porque ele ficou com medo, vai. Ele ia sair no soco, não. Acho que aquilo ali só fala, hein? Só fala. Gente, gente, gente. Tá vindo outra pessoa ali. Vamos ver o que que vai acontecer agora, hein? Qual a reação dele? Ai, meu Deus. Moço. Oi, moça. É, pode pedir um favorzinho? Depende, se eu puder de ajudar. É, é que assim, eu tô na rua há um tempo e aí eu não tenho nada pra comer. Eu tô aqui faz muito tempo. E como a moça bonita vem e você tá de novo? Ah, moça, eu terminei meu casamento, eu perdi meu emprego, deu tudo errado, assim, e aí agora eu tô aqui. Então você tá de fome? Eu tô, eu não tenho nada pra comer. Eu vou pegar você na minha casa. Tô sozinho lá fazer uma comida pra você. O que você acha? Ah, moço, mas não tem como. Eu precisava do dinheiro mesmo. Bora aqui perto, a gente sabe. Ah, moço, não dá. Não dá, eu precisava do dinheiro mesmo, porque... Qualquer coisa, moço. Eu tô sem carteira aqui, a única coisa que eu tenho aqui é esses dois reais. Não, tá ótimo, tá ótimo. O que você tiver aí, você pode me dar, tá? Beleza? Mas pensa em botar aqui na esquina qualquer coisa, se quiser montar na minha casa. Ah, agradeço, moço, mas eu precisava mesmo do dinheiro, tá? Então tá aí. Você tá demais, hein? Todo dia você tá... Qual essa dessa, amigão? Você tá ligado no que você tá fazendo aí? É isso, ele não mata, não é não? O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? A menina perde dinheiro, pode morrer de fome. Você viu? É, irmão, você tá chamando minha mulher pra ir na sua casa. Ele falou que queria que eu fosse na casa dele. Ele tá achando que é o quê? Você tá sabendo o que você tá fazendo aí na estrelonata? O quê? Ele tá pedindo dinheiro pra... Moço, mas você deu dinheiro porque você quis, moço. Eu quis, porque eu queria te ajudar. Não, mas você falou pra eu ir na sua casa. É, rapaz, não é uma mina bonita dessa. Você deixa a sua mulher ali pedindo dinheiro. É o jeito que nós usa pra trabalhar, entendeu? A gente ganha dinheiro assim, moço. O que você tem em casa pra dar pra bancar o piscineiro, o churrasco. Fica aí com os dois reais, aí um réu pra cada um, toma um corotinho. Vai ganhar muito mais dinheiro. Um corotinho? É. Vai mais aqui, ó. Dá uma pegadinha pra você, ó. Aqui a câmera aqui, ó, do capacete aqui, ó. Pronto, fica em paz. Valeu aí. Falou. Vai aí. Pega mais leve na manheirada, hein? É. Não sai do meu batalho final. Caramba, tá mal que é bravo, hein, rapazinha. Você viu? Mano do céu. Eu faço um almoço pra você. Ele falou que fazia um almoço? É. Eu falei, não, como assim? E você falou que ele ia fazer uma panqueca? Um pastel? Uma salmôndegas, batata frita? Miojo? Costela, que... Rapaziada, mano, que negócio insano. Bom, rapaziada, eu acho que por hoje, mano, já deu. Porque senão a gente vai acabar arrumando pra cabeça. Vai, né? Vai acabar arrumando pra cabeça. Mano, tipo assim, porque pode aparecer algum cara, mano, tão descontrolado, A ponto de repente querer fazer alguma coisa com a Alana Puxar o braço e jogar no porta-malo no carro E eu tenho medo disso acontecer Quero que vocês comentem aí a opinião de vocês a respeito desse vídeo O que vocês acham que dá pra gente fazer Estou pensando em mais coisas que dá pra gente fazer junto, tá ligado? Algumas trollagens épocas Mas a ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda aqui nos comentários Não esquece de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho de notificação Porque está saindo vídeo novo meio-dia e seis horas da tarde todos os dias Então, meu amigo, fica ligado aí nos vídeos Se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal da Alanes também Segue a gente no Instagram, o que está aparecendo aqui E por hoje é só Muito obrigado a todo mundo e até a próxima E é nóis, valeu e fui!